A UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, segue com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2017. O prazo para inscrição vai até 4 de maio. São oferecidas 2.056 vagas para 39 cursos de graduação gratuitos, sendo 1.056 para 35 cursos presenciais e 1.000 para 4 cursos à distância. Dos 4 cursos de educação à distância, o de pedagogia já foi oferecido em edições anteriores, enquanto os outros 3 são inéditos, administração pública, ciências biológicas e informática. As novas graduações à distância terão atividades nos polos de apoio presencial, de acordo com o projeto pedagógico de cada uma delas. Conforme o edital para os cursos à distância, os candidatos somente poderão fazer as provas na cidade-sede do polo de apoio presencial para a qual se inscreveram. Esse vestibular cobra taxa de inscrição de R$ 70 e está marcado para 28 de maio. Já as graduações presenciais têm inscrição no valor de R$ 95 e provas em 4 de junho. Mais informações podem ser obtidas no edital que consta no site da UDESC ou pelo telefone.